Feliz eu sou. Você é feliz? Vejam que eu tenho falado muito sobre a felicidade porque eu compreendo que a vida precisa e quer, a própria vida quer te levar a isso. E não ao sofrimento. Por isso nós podemos viver a vida felizes na maior parte do tempo, tendo momentos pontuais de tristeza. Momentos. Mas angústia a vida inteira, sofrimento a vida inteira, alguma coisa não está certa com a pessoa, com a história que ela tem. Por isso reconciliar-se com a história, reequilibrar dentro da nossa mente a carga emocional da história é muito importante. E eu tenho compreendido isso sempre mais. Porque se a gente fala de felicidade, que foi um tema que eu sempre busquei, também nos meus estudos, na universidade, eu sempre gostei de temas que falavam sobre felicidade. Porque vejam que se eu também fui compreendendo que Deus é amor e o meu lema de ordenação é esse. Deus é amor, quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Se ele é amor, se dele só emana amor e a vida nasce dele, logo ele tem um propósito para a nossa vida que é bom, que é de felicidade. Por isso toda a justificação de fé, aquela linguagem de fé que diz Ah, o sofrimento é desígnio de Deus ou Deus permite isso para tirar um bem maior. É uma grande bobagem, na verdade. O sofrimento existe. Deus não quer o sofrimento. Ele luta contra o sofrimento junto conosco. Mas mesmo ele lutando e nós lutando, nós sabemos que a vida é limitada e passa pelo sofrimento. Mas ele pode e quer me fazer feliz.